O que queremos fazer neste vídeo é calcular a variância e o desvio padrão de uma certa variável aleatória binomial. Então, temos aqui x, que é uma variável aleatória, e x mede o número de sucessos em n provas, onde a probabilidade de sucesso vale p, e cada prova é independente das restantes. Portanto, aqui temos uma variável binomial típica, que cria uma certa distribuição de probabilidades, a chamada distribuição binomial. O que nós também já vimos em outros vídeos é que este tipo de variável pode ser visto como a soma de n cópias de outra variável aleatória. Uma variável aleatória que nós aqui chamamos y, e que muitas vezes também é chamada uma distribuição de Bernoulli, ou uma prova de Bernoulli. O que é esta variável aleatória? É uma variável que só pode tomar dois valores, 1 ou 0. Toma o valor 1 com probabilidade p, e toma o valor 0 com probabilidade 1 menos p. Então, vocês podem ver esta variável aleatória aqui, como estando a medir, digamos, a probabilidade de sucesso numa certa prova desta variável aleatória. Portanto, x consiste em medir o número de sucessos em n provas. Aqui, nós estamos, de certa forma, só a medir o sucesso numa das provas. Ou seja, y dá 1. Se tivermos sucesso numa prova, dá 0. Se tivermos insucesso nessa prova. Ela vale 1 com probabilidade p, e vale 0 com probabilidade 1 menos p. Isso quer dizer que x pode ser visto como y mais y mais y mais y, n vezes. Ou seja, n vezes y. Bom, e noutros vídeos, nós já usámos este facto aqui, e esta propriedade, para calcular o valor esperado de x. O que nós fizemos foi calcular o valor esperado de y, que é relativamente fácil de calcular. Reparem, o valor esperado de y vai ser, simplesmente, esta probabilidade, ou seja, p, vezes o valor de y, que acontece com esta probabilidade, que, neste caso, vai ser 1, mais o valor desta probabilidade, que vai ser 1 menos p, vezes o valor de y, que acontece com esta probabilidade. Portanto, 0 vezes 0. E, claro, 1 menos p vezes 0 vai dar 0, e p vezes 1 vai dar p. Portanto, o valor esperado de y vai ser p. E foi assim que nós calculámos o valor esperado de x. Porque, reparem no seguinte, o valor esperado de x, e nós sabemos isso das propriedades do valor esperado. Sabemos que o valor esperado de x vai ser o valor esperado de toda esta soma. E isto, pelas propriedades do valor esperado, vai ser o valor esperado deste, mais o valor esperado deste, etc, etc. Ou seja, vai ser n vezes o valor esperado de y. E o valor esperado de y foi aqui calculado. Vale p. O que quer dizer que isto vai valer n vezes p. Muito bem, mas isto são revisões. O que nós queremos fazer neste vídeo é calcular a variância de x. Então, queremos calcular a variância de x. O que se passa é que a variância vai ter uma propriedade semelhante aqui ao valor esperado. Ou seja, a variância de x também, como x é a soma de todos estes y, ou seja, é n vezes y, também a variância vai ser n vezes a variância de y. Então, nós, para calcularmos a variância de x, só precisamos calcular a variância de y. E é isso que nós vamos fazer. Então, vamos calcular a variância de y. E como é que se calcula o valor da variância de uma variável aleatória, vamos colocar aqui p. Vai ficar aqui este p, que está aqui. Depois, fica multiplicado pelo quadrado da diferença entre 1 e p. Ou seja, faço 1 menos p e elevo ao quadrado. E agora somo com esta outra probabilidade, que neste caso aqui é 1 menos p. E agora vou multiplicar. Vou multiplicar por quê? pelo valor de y menos o valor da esperança matemática, ou do valor esperado, é aqui p ao quadrado. E agora vamos fazer aqui contas e simplificar isto. Então, isto fica igual a quê? Bom, temos aqui um p. Depois temos 1 menos p ao quadrado. 1 menos p ao quadrado. Aqui, reparem, temos 0 menos p. 0 menos p é a mesma coisa que menos p. menos p ao quadrado é a mesma coisa que p ao quadrado. Então, fica 1 menos p, que é este aqui, multiplicado por p ao quadrado. E agora podemos pôr em evidência. Podemos pôr em evidência o quê? Este p e 1, 1 menos p. Então, vamos colocar p, 1 menos p, tudo a multiplicar por quê? Bom, aqui sobrou 1 menos p. 1 menos p. E aqui sobrou o quê? Sobrou 1 p aqui. Então, fica aqui mais p. Este p corta com este menos p. Aqui fica tudo igual a 1. Então, quer dizer que isto é tudo igual a p vezes 1 menos p. Esta é a variância de y. Então, agora, podemos substituir aqui nesta fórmula. Nós sabíamos que a variância de x era n vezes a variância de y. Então, aqui vamos ficar com o n vezes a variância de y, que já vimos agora que é igual a p vezes 1 menos p. p vezes 1 menos p. E já está. Temos a variância de x. Vamos ver um exemplo concreto. Vamos supor que temos... Bom, vamos supor que fazemos 10 lançamentos. 10 lançamentos livres. Estamos a jogar a basquete e fazemos 10 lançamentos livres. Vamos supor que a probabilidade de encestar, a probabilidade de sexto... A probabilidade de sexto é de, vamos supor, 0,3. Temos 30% de probabilidade de acertar. Então, a variância de x neste caso... A variância de x... Reparem, agora, temos uma variável aleatória que consiste no quê? Consiste em contar o número de sucessos, neste caso, o número de sextos, em 10 lançamentos, em 10 provas. Onde a probabilidade de sucesso, neste caso aqui, é 0,3. Então, neste caso, a variância de x vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 10, que é o número de lançamentos que nós fazemos, o número de provas, multiplicado por quanto? Multiplicado por p, que neste caso é 0,3. E depois, multiplicado por 1 menos p. Mas reparem que se p é 0,3, então 1 menos p é 0,7. Então, aqui, vamos ficar com quantos? Vamos ficar com 10 vezes 0,3 vezes 0,7. Ou seja, 10 vezes 0,21. E isto vai ser igual a quanto? Portanto, vai ser igual a 2,1. Esta é a nossa variância para este caso concreto. Esta fórmula dá-nos a variância de x. Se quisermos o desvio padrão, simplesmente calculamos a raiz quadrada disto.